Olá pessoal, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo de comprinhas que eu sei que vocês adoram E eu sei que a iluminação nesse vídeo não tá 100% Mas hoje vai ter que ser assim gente, porque o dia tá um pouco nublado E era o único lugar que eu tinha pra gravar aqui em casa Porque como eu já disse, aqui tá em obra Então eu não tenho muita opção E como vocês me pediram muito pra fazer um vídeo de comprinhas Eu decidi fazer assim mesmo, tá ok? Então eu vou começar pelas calças que eu comprei, tá? A primeira loja que eu fui foi a Seven Que é uma marca que eu amo, porque as calças duram bastante E eu gosto de design, como ficam no meu corpo, sabe? A primeira que eu comprei foi essa daqui E ela tem essa cor vinho, meio burgundy, como eles chamam aqui, né? E eu gostei porque os detalhes dela são em dourado E eu não tinha nenhuma calça dessa cor, então por isso que eu decidi comprar ela toda assim E pra falar a verdade, eu não me lembro muito bem o preço Eu lembro que tava na promoção, mas não lembro assim exatamente o preço Eu devo ter pago uns 30% off, 40% off Mas deu em torno de 80 dólares, tá? Se eu não me engano, tá gente? Outra coisa que eu comprei lá foi essa calça aqui E eu vou contar a história pra vocês de porque que eu comprei essa calça Eu tô procurando uma calça assim, meio destruída, sabe? Só que o que acontece? Sempre quando eu acho alguma calça destruída, ela é assim, boyfriend E fica meio feio em mim, porque eu sou baixinha Então eu acho que a boyfriend já acaba chatando um pouco Então eu tô na busca da calça perfeita Mas eu gostei dessa Ela não é tão destruída quanto eu queria Mas já tá dando pro gasto E ela é muito confortável Ela é assim, ó Na frente ela é assim E aqui nessa perna tem esse rasgadinho Tá vendo? Ela é bem simples Não é aquele rasgado que dá pra ver Opa, tá em gola Que dá pra ver de longe Mas como eu disse, tá dando pro gasto Mas eu ainda estou em busca dessa calça que eu tô falando Ainda sobre calças Na H&M eu passei rapidinho Essa daqui eu comprei na Flórida, tá? Eu comprei essa calça aqui E ela tem uma estampa maravilhosa Eu acho que é da coleção nova deles E ela é flare, tá vendo? É bem assim E claro, eu vou ter que mandar pra ajustar Porque eu sou baixinha E ela, eu ainda tenho a etiqueta Foi R$59,95 Não foi uma calça barata Mas eu amei a estampa Então por isso que eu comprei E o meu tamanho dela é 2 É o menorzinho que eles tinham na loja Junto com ela Eu comprei essa blusa aqui pra acompanhar Ela é assim, ó Decote em V Eu já usei pra falar a verdade Sem que lavar E aqui na frente Ela tem um detalhe muito bonitinho Assim de... Parece cristalzinho, sabe? E eu gostei muito dessas duas peças juntas Na H&M também Eu comprei essa saia toda cheia de franja E ela foi R$24,95 Meu tamanho eu comprei ela R$4 E eu adorei Já tô em busca de uma saia assim há muito tempo E pra acompanhar Eu comprei essa blusa Que também tem assim Esse estilo, essa vibe meio de franja E ela é assim na frente, ó Não sei se vocês conseguem ver perfeitamente aí Mas eu ainda não usei Mas eu tirei a etiqueta Porque eu pretendia usar na Flórida Mas acabei não usando Na loja J.Crew Eu comprei essa jaqueta E eu já até postei uma foto No Instagram com ela Então eu vou ensinar agora Pra vocês verem E ela é muito legal, gente Eu paguei muito barato Eu acho que foi em torno de R$40 nessa jaqueta Porque eu recebo muito desconto E ela era tipo R$100 e pouco, sabe? Quase R$200 Eu amei esse casaco Ele é bem quentinho E dá pra usar de vários jeitos Assim, com short, com calça É bem versátil, sabe? E lá na J.Crew também Eu comprei Esse chapéu Sapéu Eu estou cismada em falar sapéu Esse chapéu assim De praia Porque eu já estou sentindo A primavera chegar Ainda tá levando Não sei se vocês conseguem ver Lá atrás da gente, né? Mas Eu acho que é mais vontade Do que outra coisa Sabe, gente? Mas eu gostei Eu achei ele muito bonito E Espero que eu possa usar em breve Na BCBD Eu comprei Essa calça Que tá mostrando Aí na foto Que eu botei no Instagram Ah, e se você não me segue Segue lá É futeis mais úteis E ela tava vando Por isso que eu não tenho Como mostrar ela aqui Lá também Eu comprei Dois blazers E eu não posso lá ainda Por que eu comprei Esses blazers Vocês vão saber em breve Mas é porque Ainda não tá certo Então eu não posso contar, né? Eu comprei esse daqui Preto E Ele é assim Eu achei ele muito bonito E foi, gente 69 dólares Foi uma promoção Das promoções Porque ele era 248 Então foi pra 69 Muito barato, né? E outro blazer Que eu comprei Que eu não sei Se vai captar muito bem A cor dele Foi esse daqui Que ele é meio jeans Assim, sabe? Eu achei ele muito bonito E esse daqui Foi mais caro Foi 159 Mas de novo Ele tava 228 E como eu vou precisar De blazers Eu não tenho jeito Eu não tenho Outro jeito Assim Não tenho Comprar Na Bloom in Deus Eu comprei Essa saia aqui Que eu achei ela Muito linda Ela é assim, ó A estampa dela Maravilhosa, gente E pelo tecido Pelo trabalho que ela tem Ela não foi cara Se eu não me engano Foi em torno de 49 dólares Ela é da marca Deixa eu ver aqui Aqua Ah, tem Eu acho que tem Ah, não Foi mais cara Foi 68 dólares Mas ainda assim Eu achei ela muito bonita E ela é pesada, sabe? Você vê que o material dela é bom Então eu comprei Essa daqui também Na Kate Spade Eu comprei de novo Uma capinha de passaporte Porque eu vou dar aquela vermelha Pra minha mãe Porque ela tava querendo muito Aí eu falei Quando eu vi essa mais rosinha Eu falei Ah, então Desde que eu compro essa E você fica com a minha vermelha E ela é assim É do mesmo modelo E eu não lembro o preço Eu acho que foi em torno de 25 dólares Alguma coisa assim E Ela é bem bonitinha Aqui dentro também, ó E dá pra você botar mais coisa Aqui Aqui nesse buraquinho também E outra coisa que eu comprei lá Foi essa bolsinha vermelha Porque eu queria alguma coisa Pequenininha Pra botar algumas coisas Tipo Celular Carteira Pra ir pro parque Então Ela é assim Ela é bem pequenininha Mas dentro ela é assim, ó E tá com o negócio Porque eu deixei Quando eu fui guardar na mala Eu botei o papel de novo E as minhas duas últimas compras Foram comprinhas mais caras Mas eu comprei, gente Porque primeiro Eu gosto muito da marca Que é a Burberry E segundo Eu vou usar muito E principalmente agora Nessa época que tá com neve Assim Quando chega Esse é assim Eu vou mostrar logo Pra vocês entenderem Eu comprei esse casaco aqui E ele é bem básico Assim Eu já tenho ele em preto E eu gosto muito Uso muito pra ir pra faculdade É aquele famoso Que tem a manguinha assim Sabe? E tem esse detalhezinho aqui Tem um bolsinho aqui E por dentro tem a estampa famosa Da Burberry E esse aqui Eu comprei em um outlet Então Foi mais barato que a na loja normal Eu acho que eu paguei É... Cento e poucos dólares mais barato Ou quase duzentos Alguma coisa assim Mas como eu disse É um casaco que eu sei que eu vou usar Vou guardar assim Por muitos e muitos anos Então por isso que eu investi Mas Antes de eu ir nesse outlet Eu tinha encomendado Um online pra mim Que eu tinha visto na loja Mas não tinha meu número Que foi esse daqui Ele foi Mais caro Mas Gente Eu fiquei apaixonada Pelo estilo Pela cor E por isso que eu comprei Eu não tô achando O começo dele Pera Ele é assim ó Também tem estampa Dentro da Burberry E Ele é assim Ele é verde Tipo aquele verde militar Sabe? A manga dele é assim Tem uma fivela Na manga E Ele é assim Não sei se vocês vão conseguir ver muito bem E tem essa Esse cinto também Que é maior na frente Do lado ele tem um bolso Ó E aqui embaixo Ele tem um ajuste Que você pode ajustar Conforme o seu corpinho E Ah e aqui também Você tem um gancho assim Pra ficar Mais ajustadinho Ele parece gente Mais uma parca Sabe? Não é tanto um casaco Então por isso que eu gostei do estilo Eu amei a cor E Eu investi sim Se vocês quiserem saber o modelo Eu vou deixar aqui embaixo Tá? Pra vocês saberem Esse daqui eu não tenho certeza do modelo não Mas esse daqui eu deixo aqui embaixo Porque eu comprei online E eu sei Mas é isso As minhas comprinhas Espero que vocês tenham gostado do vídeo De novo Desculpa pela iluminação Mas Foi o que deu pra fazer gente Eu odeio fazer vídeo assim Com iluminação ruim Mas se eu precisava Eu vou botar um vídeo no ar Porque eu tava morrendo de saudade de vocês Tá bom? Um beijo Não se esqueçam de curtir o vídeo Se vocês gostaram Se inscrever no canal Tá chegando quase 100 mil Gente! Uhul! Se segue também nas redes sociais Se você ainda não segue Pra me acompanhar diariamente E É isso Um beijo enorme Fiquem com Deus E até o próximo vídeo